Dá um contra-luz aqui pra gente, papai. Quem é de carnaval vem da cidade do samba Onde se faz a folia durante o ano inteiro Gambo é terra de bamba, vem mesmo pra nosso mundo Participar da alegria do Rio de Janeiro Aqui misturam-se raças, ritos e foguetos Esse Brasil bem mestiço de um Brasil brasileiro É a tradução da cultura, a riqueza de um povo Venha também fazer parte desse enredo novo Escolha a sua fantasia, Arlequim, mestre, sala Fascista, pierrot Esqueça o seu dia-a-dia Abrace a alegria Que o sonho chegou Venha ser nossa porta-bandeira Nenhum sonho é pra vida inteira Carnaval não é só se fantasiar Vem pra nossa escola de samba Faça a porta e pro mundo dos bambas Deixa o samba também te contagiar Quem é de carnaval vem pra cidade do samba Onde se faz a folia durante o ano inteiro Gambo é terra de bamba, vem visitar nosso mundo Participar da alegria do Rio de Janeiro Aqui misturam-se raças, ritos e foguetos Esse Brasil bem mestiço de um Brasil brasileiro É a tradição da cultura, a riqueza de um povo Venha também fazer parte desse enredo novo Escolha a sua fantasia, Arlequim, mestre, sala O sambista aí Fascista, pierrot Escolha o seu dia a dia Abrace a alegria Que o sonho chegou Venha ser nossa porta-bandeira Nenhum sonho é pra vida inteira Carnaval não é só se fantasiar Lembra nossas formas Samba, faça forte, pro mundo dos bambas Deixa o samba também te contagiar Venha ser nossa porta-bandeira Nenhum sonho é pra vida inteira Carnaval não é só se fantasiar Vai, vem visitar nossa escola de samba Passa forte, pro mundo dos bambas Deixa o samba também te contagiar Vamos, Guilherme!